Primeiro, eu quero dizer que é sempre um prazer poder participar e considero esses momentos, com todos os meios de comunicação, de uma importância ímpar. O passo que a gente pode levar para a população é a oportunidade de levar para a população as informações das fontes oficiais. Então, quero mais uma vez agradecer a oportunidade e dizer que a gente está sempre às ordens, sempre à disposição, sempre para contribuir ou para levar para vocês as informações da Secretaria de Saúde. Bom, o nosso boletim oficial hoje, a gente traz a atualização, nós tivemos 70 pessoas que se submeteram ao teste para a COVID. São pacientes altamente suspeitos e pacientes também com estado de síndrome respiratória grave. Desses testes, nós temos três que aguardam, são considerados ainda suspeitos, porque aguardam resultado de exame. Foram testes realizados pela Secretaria de Estado da Saúde. Doze casos confirmados, inclui aqui os casos confirmados de exames testados pelo Estado e também dos testes rápidos que hoje a gente consegue fazer aqui dentro do município. E dentre esses 70 testados, nós tivemos 55 casos descartados. Quanto aos óbitos, nós tínhamos quatro óbitos em investigação, onde três foram descartados para a COVID, pelo fato do exame ter sido negativo e um óbito confirmado. Esse óbito confirmado trata-se de um paciente idoso que tinha comorbidade, paciente de 84 anos, e infelizmente o teste que foi a óbito e o teste para a COVID foi positivo. Temos ainda, desde o momento que a gente começou, em que o Ministério da Saúde considerou que epidemiologicamente a gente tem um cenário de transmissão comunitária do vírus em todo o território nacional, desde então a gente começou a monitorar todos os casos de síndrome gripal leve que apresente pela população. Isso tanto as pessoas atendidas no setor público, quanto no setor privado. Então foram ao todo, até hoje, 297 casos de síndrome gripal. O que é síndrome gripal para a gente? Febre e mais algum sintoma gripal. Bom, essas pessoas, ao serem atendidas em qualquer serviço de saúde com síndrome gripal, elas são orientadas a ficar em isolamento domiciliar e são monitoradas por profissionais de saúde pelo período de 14 dias. Então, dessas pessoas, dessas 294 pessoas que apresentaram síndrome gripal, 254 já evoluíram para melhora e já estão liberadas do isolamento domiciliar e 43 permanecem ainda em isolamento domiciliar sendo monitoradas. Ontem, nós tivemos a confirmação do primeiro óbito por Covid. Até então, de anteontem para ontem, nós considerávamos o óbito como provável, porque apesar de termos o resultado do teste, nós não tínhamos ainda a validação da Secretaria de Estado da Saúde, que é o órgão responsável, o órgão que pode e que valida os resultados e os dados dos municípios. Bom, ontem a gente teve essa validação e no nosso boletim já apareceu na atualização desde ontem. Os contatos próximos, os familiares que tinham contatos próximos com esse paciente, todos estão em isolamento, sendo monitorados e inclusive os que apresentam sintomas estão fazendo teste rápido pelo município. Então, isso é importante dizer para que a população fique tranquila, que todas as medidas de precaução e todos os cuidados para não disseminação do vírus estão sendo tomadas pela Secretaria de Saúde. Você me perguntou sobre qual a minha opinião sobre o relaxamento da população nas medidas de segurança. A gente vê com preocupação, eu entendo que as pessoas, o comércio, as necessidades das pessoas, elas não cessam em período de pandemia. A gente vê com preocupação e ao mesmo tempo a gente precisa acreditar em cada um. E aí, mais uma vez, eu quero destacar a importância da informação, da informação de qualidade levada para a população. Penso que é possível de posse das informações, do conhecimento das formas de contágio da doença, a população conseguir adequar as necessidades mais essenciais, as orientações que a gente passa de isolamento social. É importante dizer para a população que o vírus não fica flutuando no ar, mas ele tem uma forma de propagação muito fácil. Então, os hábitos de higiene, de isolamento social, de distanciamento que são orientados por todas as mídias, eles são essenciais nesse momento e nesse cenário que hoje a gente tem o vírus circulando. Então, isso a gente não pode se esquecer em momento algum. Precisamos fazer as nossas tarefas? É inevitável a circulação? Então, vamos fazer de forma consciente. No nosso boletim divulgado hoje, já é perceptível o aumento de número de casos. Esse número de casos, ele se deve sim à aquisição do teste rápido. O que estava acontecendo desde que o Ministério da Saúde decretou transmissão comunitária em todo o território nacional? A partir desse momento, a gente passou a realizar o teste para a COVID apenas nos pacientes graves, que é o grupo, a parcela de população que é autorizada pelo Estado. E com a aquisição dos testes por município, a gente passou a testar as pessoas que, embora estejam com sintomas leves, apresentam sintoma leve e tiveram contato com alguma pessoa que testou positivo. Então, o aumento realmente, ele se deve a essa possibilidade de testar as pessoas que realmente são suspeitos, que tem uma alta suspeição para a doença. Bom, e aí só recapitulando quais as situações, a gente desenvolveu junto com o médico do comitê e mais os infectologistas que nos dão apoio, a gente desenvolveu um protocolo de utilização dos testes. Então, em que momento ele será utilizado? Por critério epidemiológico, ou seja, testar a parcela de população onde se tem evidência, para tentar rastrear e identificar onde tem circulação do vírus. E pacientes que derem entrada no pronto-socorro com sintomas, pacientes graves, né, eu estou falando desses que chegam ao pronto-socorro, é porque apresentam síndrome respiratória grave. Então, pacientes que tiverem sintomas há mais de sete dias e derem entrada no pronto-socorro municipal. Também consta no protocolo profissionais de saúde, os que atuam na linha de frente, ou seja, na assistência às pessoas que apresentarem sintoma por mais de sete dias, né, ou após o sétimo dia. Por que que é importante testar esses profissionais? Nós precisamos manter a força de trabalho para atender a população que porventura vem adoecer. Se o profissional apresentar sintoma, como ele está na linha de frente, ele está em contato com pessoas sintomáticas, se ele apresentar sintoma, ele precisa ser afastado das suas atividades. Então, após o sétimo dia, que é o tempo em que esse teste rápido que a gente adquiriu é indicado, porque ele só é sensível, né, após o sétimo dia de sintoma, aí esse profissional será testado. Se positivo, ele continua o isolamento, sendo monitorado até o fim do período, né, e se nem ativo, ele retorna para o seu trabalho. Então, isso é uma medida, né, não só para beneficiar o profissional, mas antes de tudo, para manter a força de trabalho, para que o serviço tenha condição de atender as pessoas que porventura vierem adoecer. Com relação aos sintomas da doença, bom, a gente orienta, distribui um flyer para a população, que é o seguinte, se a pessoa apresentar, né, febre e mais algum sintoma gripal, isso, esse é o caso que a gente considera a pessoa com síndrome gripal, febre e mais algum sintoma, né, então, febre mais um sintoma, ou seja, febre mais coriza, ou febre mais coriza mais tosse, a gente orienta que ele entre em contato com o serviço de saúde através do telefone, ligando na unidade básica de saúde, e aí ele vai ter o atendimento presencial agendado. E o que que a gente considera caso grave, onde a pessoa deve buscar o atendimento no pronto-socorro? Se ele apresentar falta de ar, dificuldade para respirar. Então, esse é o quadro que a gente considera grave em caso de síndrome gripal.